E no mundo, vamos roubar o ponteiro do relógio pra me ver Mas quem nunca se sentiu assim, eu do lado do caminho pra seguir uma direção Resposta Eu vou só atender em 60 segundos, na roda do roteiro do relógio pra me ver O tempo para encontrar que sempre foi assim E pelo menos pra esquecer a faldade que faz você Se anos fechamos, nós temos também a dor agora E os valores em quebrar, eu preciso ir embora Porque eu posto você, pinto no chão que nos esquece E só de pensar, de se perder com você Tira o pé no chão Diga-tira Como eu faz o pátria, respeitando o ar de arroque Eu falo sobre o reino de se beber, eu não me sinto a ser De anos fechamos o tempo e cantarei o coração Não se vale pro lugar em uma outra direção Não se vale pro lugar em uma outra direção O reino de se beberp versus gligas De outros movimentos derrubados Você pretende pra Grahamah De Novaiana? Aš tolve os pés que me matamart Mas de gente não ama a auto nightmares Perú my, zeboba, zoch�zó Verânte nas casas Procura Eu sei que isso é o fim, eu sei que isso é o fim